No quadro Campo Empreendedor, nós vamos ver que a usina Caeté apresentou, em parceria com a TecMac, uma nova colhedora de cana durante o dia de campo em São Miguel dos Campos. O equipamento atende às necessidades dos fornecedores. Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. Olhar atento, celulares na mão. Fornecedores de cana, técnicos e profissionais acompanharam cada detalhe, cada movimento da novidade que chega prometendo uma solução para a mecanização do corte de cana de açúcar em Alagoas e no Nordeste. A TecMac e a Queise apresentaram, durante o dia de campo, na usina Caeté, em São Miguel dos Campos, Alagoas, a Austof 4010 Max, uma nova colhedora de cana de açúcar, que surge como alternativa para fornecedores de cana e para o corte em áreas menores de usinas. O dia de campo aqui na usina Caeté, o pessoal da TecMac com a Queise trouxe essa máquina aqui, a Austof 4010 Max, chamou a atenção da turma aqui, porque era um equipamento diferenciado que permite, estou encontrando aqui o Rafael, permite, né Rafael, que esse equipamento atenda nichos, que vocês chamam aí na Queise, de, digamos, de fornecedor de usina em áreas em que precisa, digamos, de uma manobra de menor espaço. Exato. Essa máquina, ela vem para cobrir áreas com uma dificuldade maior na operação, né? Por exemplo, uma área de várzea, uma área de bico, uma área menor que tenha uma restrição de entrada de máquinas mais pesada. Então, é uma versão menor da colheita mecanizada, né? É a Austof 4010 Max. Essa é uma máquina que vem com rodado de pneu. Então, para você fazer um deslocamento entre áreas, para você colher uma dificuldade maior de área, essa máquina veio preparada para atender essa demanda do mercado. Diretores de várias empresas do setor sucro energético de Alagoas também estiveram no dia de campo para ver de perto a Austof 4010 Max ser testada no canavial. Você com a mesma, imagina você com a prancha de transporte, você consegue levar duas máquinas dessa, na mesma transporte, em comparação com a outra máquina convencional, só consigo levar uma. Então, você consegue agilizar a sua logística de colheita com a máquina dessa, focando em áreas menores. Mar, essa máquina está aí para o fornecedor, mas é preciso que ele se adapte para os novos tempos. Ele vai precisar melhorar ou mudar o espaçamento. É, assim, a Caeté, ela está nessa mudança, forte no espaçamento. Estamos muito focados nisso, que é o espaçamento de 1,50. Mas não quer dizer que essa máquina, ela não possa colher de um metro também, tá? Então, ela pode se adaptar a colher de um metro de espaçamento sem problema algum. Rafael revelou que a nova colhedora foi adaptada especialmente para atender a demanda de mercado do Nordeste. Ela tem, por causa das características, né? O industrial dela é menor em relação à máquina maior, né? Mas ela é uma máquina que ela vem numa versão, por exemplo, litros hora. Ela está fazendo 16 litros horas, com a versão anterior que fazia 20 litros horas. Então, já é uma versão que consome menos, tá? Ela tem a parte de arrefecimento atualizada. Então, para você fazer uma manutenção, para você fazer um serviço, ela tem um acesso mais atualizado, tá? Então, é um motor, um motor FPT de 175 CV. É o mesmo motor do trator Puma. É um motor já consolidado da marca Case, há mais de 5, 7 anos no mercado. Então, vamos dizer assim, uma máquina que vem para atender essa necessidade. Uma máquina do Brasil, com fornecimento de peças no Brasil, com assistência do Brasil. Especialmente para o segmento cana, na região do Nordeste. Essa máquina, lembrando que ela vai trabalhar numa área de uma restrição, por ser menor, é de 200 a 300 toneladas dia, tá? O custo dela em relação, se você quiser fazer um conjunto como esse, de investimento em relação ao outro equipamento? Ela é um custo muito menor? Como é que está? Hoje é uns 60, 70% em relação ao equipamento maior, tá? Ricardo Jorge, diretor da TecMac, diz que o Diário de Campo ajudou a levar a nova tecnologia para o fornecedor de cana de Alagoas. A máquina grande, para você ter uma ideia, é uma máquina de 18 toneladas. Essa é uma colhedora de 9 toneladas. Então, a manobra no final de linha é muito mais fácil de ser feito com essa colhedora, né? A colhedora grande tem um motor de 420 CV, essa tem um motor de 178 CV. Então, por essas peculiaridades, ela consegue se adaptar e colher cana em áreas onde há restrição de colher com a colhedora convencional. A nova colhedora deve ampliar a mecanização do corte em Alagoas. Para Ricardo Jorge, essa é uma necessidade de todo o setor devido à escassez de mão de obra. A máquina grande, para você ter uma ideia, é uma máquina de 18 toneladas. Essa é uma colhedora de 9 toneladas. Então, a manobra no final de linha é muito mais fácil de ser feito com essa colhedora, né? A colhedora grande tem um motor de 420 CV, essa tem um motor de 178 CV. Então, por essas peculiaridades, ela consegue se adaptar e colher cana em áreas onde há restrição de colher com a colhedora convencional. Acompanhe nas próximas reportagens mais detalhes do dia de campo da Tecmac Case na usina Caeté.